Programa de educação tutorial abre inscrições de seletivo em Bacabal. E saiba também, encontro regional de ciência do solo é realizado na UFMA Campo Chapadinha. Eu sou Kessia Carvalho. E eu sou Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária está no ar. Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. A Proreitoria de Ensino da UFMA Proem anuncia que estão abertas as inscrições do processo seletivo para tutor do Programa de Educação Tutorial, Grupo PET, Conexões de Saberes do Campus Bacabal. O grupo, desenvolvido por estudantes sobre a tutoria de um professor, tem como objetivos estimular a formação de profissionais e docentes, introduzir novas práticas pedagógicas na graduação e desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade e excelência. Estão aptos a participar do seletivo professores pertencentes ao quadro permanente da Universidade, com título de doutor ou mestre e que não possuem outra bolsa. O professor tutor do Grupo PET receberá mensalmente uma bolsa no valor de R$ 2.200. A bolsa tem duração de três anos, podendo ser renovada por igual período. As inscrições seguem até o dia 8 de janeiro e devem ser feitas na Divisão de Acompanhamento e Avaliação Acadêmica de IAC, localizada no prédio Sebe Velho, na cidade universitária Dom Delgado, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Ou por e-mail no endereço eletrônico tiac.proem.ufima.br. Inscreva-se. Mais informações em ufima.br. Com o tema O Solo e Seu Papel na Sustentabilidade dos Agroecossistemas, a Universidade Federal do Maranhão vai receber no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais do Campo Chapadinha, CCAA, a terceira edição do Encontro Regional de Ciência do Solo na Amazônia Oriental. O evento, promovido pela AmazonSoul, tem como objetivo reunir estudantes e profissionais da área para debater sobre as novas tecnologias da agricultura. Para os alunos interessados na submissão de trabalhos científicos, as inscrições seguem até o dia 15 de janeiro. O terceiro Encontro Regional de Ciência do Solo da Amazônia Oriental vai acontecer entre os dias 25 e 29 de março de 2018 no Auditório Central do CCAA da Ufima Campo Chapadinha. Participe! Mais informações em ufima.br. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort e produção de Maria Clara Nunes. Você tem dicas ou sugestões? Mande pra gente pelo e-mail radioscomufima1, arroba gmail.com. Ou siga também nosso perfil no Instagram, arroba radioscomufima. Eu sou Kessy Carvalho. Eu sou Anderson Rodrigues e o programa de hoje fica por aqui. Feliz Ano Novo! Feliz 2018! Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.